Boa tarde, amados irmãos, Deus nos abençoe na graça e na paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, aleluia, cântico de cião, chegando na sua casa mais uma vez, com a palavra de Deus, com a palavra de poder, aleluia. Amados, eu estou fazendo esse pequeno vídeo pra dizer pra vocês que hoje nós terminamos o livro de Apocalipse, nós lemos a Bíblia toda hoje, se completou, aleluia, nós lemos toda a Bíblia para a glória de Deus, dentro de dois meses e meio, aleluia. Agora nós iremos começar mais uma outra jornada para ler mais devagar, meditando mais e lendo e entendendo mais, não é verdade? E outra coisa, irmãos, o poder de Deus foi tão grande aqui, tão grande, mas tão grande, o senhor me fez sentir a presença de um anjo aqui dentro da minha casa, quando eu estava, quando eu estava lendo o livro de Apocalipse, e o senhor me fazia sentir que o anjo mandava mensagem pra mim, dizendo, ele me fazia sentir como se a vinda do senhor Jesus e dizia, eis que presto venho, logo sem demora, louvado seja o nome santo do senhor, aleluia. Irmãos, eu estou felicíssima, ô glória a Jesus, eu achei, irmãos, se eu não me controlasse, eu ia ser arrebatada aqui na vista de vocês, eu ia cair aqui sozinha, mas graças a Deus que vocês oraram por mim, louvado seja Deus, mas eu senti a presença do anjo do senhor aqui dentro de casa, labachurikantalamanaes. Aleluia. É maravilhoso ser instruída pelo anjo, né, irmãos? Glória a Jesus. O anjo do senhor está nos instruindo, irmãos, para que nós pertençamos. permaneçamos na palavra do senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, quando nós terminamos de ler a Bíblia aqui, eu olhei aqui no telefone pra ver a hora, era três e trinta e três. Marquem aí, irmãos. Isso é profético. Três e trinta e três. Os irmãos sabem qual é o versículo que fala? É na palavra de Deus. Três e trinta e três. Vocês sabem, irmãos? Qual é o versículo, qual o livro da Bíblia que fala sobre três e trinta e três. Quando eu terminei de ler a palavra aqui, era três e trinta e três. Quando eu fechei a internet, que eu terminei com vocês. E eu quero dizer pra vocês é o seguinte, ok? Deixa eu ver. Espera aí. Eram três e trinta e três da tarde aqui. Aí no Brasil eu sei que é mais tarde. Talvez aí seria quatro e trinta e três. Mas vejam bem, irmãos. Jeremias trinta e três e três diz assim. Invoca-me e te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então o senhor Jesus nos falou, irmãos, que nós temos que invocar mais o senhor. Porque ele quer nos revelar coisas grandes. Então o senhor me falou aqui com isto, que ele quer me revelar coisas tremendas que eu ainda não conheço. E eu vou continuar prosseguindo em conhecer o senhor. E assim, irmão, nós terminamos o livro Bíblia. É a Bíblia toda. Foi mais uma realização de cântico de Sião que ajudou você a concluir e chegar no final da meta. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu estou muito contente e muito feliz. E eu deixo aí pra vocês Jeremias trinta e três e três. Que foi exatamente aqui no meu celular. Quando eu terminei de ler. Nós terminamos de ler. Era três e trinta e três. Olha, irmãos. Pra vocês terem uma ideia. Nós temos, irmãos, que nos preparar. Estar diante de Deus. Porque Jesus está voltando. Eu quero mostrar pra vocês aqui algo muito tremendo da parte de Deus. Que Deus, pela sua graça, me deixou eu tirar essa foto pra que eu mostrasse pra vocês. Certo? Eu estava vindo da casa do meu filho. Era mais ou menos, aproximadamente, meia-noite. Ô, Jesus. O que que é? Deixa eu ver aqui. Era meia-noite quando eu estava vindo da casa do meu filho. E eu, como sou muito curiosa, eu gosto de olhar pros céus. Ok, irmãos? E eu olhei pros céus e vi. Tirei essa foto. Ok? Deixa eu ver se eu acho aqui pros irmãos verem. Tirei essa foto. E muitos meteoros, irmãos. Naquele dia, estava programado, estavam falando na televisão que ia cair uma chuva de meteoros à noite. E eu estava vindo da casa do meu filho e com meu celular tinha um sinal muito grande no céu. Estava trovejando e relampejando. E ali, quando aquele trovão trovejou e relampejou dentro das nuvens, foi exatamente a hora que eu peguei a foto. Olhem só essa foto, irmãos. Isso aqui foi uma foto que eu peguei no céu. Ok? Eu tirei a foto e apareceu isto aí, olha. Isso aí são tudo meteoros que estavam por, aqui dá melhor, pra vocês verem. Estavam por, é, vindo, estavam no céu. Os irmãos podem ver que aqui, ali de junto tem um sinalzinho azul, que eu não sei o que que é aquilo. Ok? Deixa eu segurar aqui, deixa eu pegar uma caneta pra ver se eu mostro pra vocês. Aqui no celular. Olhem. Aqui, ó. Aqui tem algo azul. Eu não sei o que é isso. Mas isso tudo é em volta, irmão. São meteoros. Ok? Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa concretização. Obrigada, Jesus, porque só tu és digno de honra, de glória e de louvor. E nós te exaltamos, te bendizemos, Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Paz, meus amados. Amém. Amém. Amém.